Oi gente, mais um vídeo aqui no canal. A gente já tá aqui em Portugal, hoje vai ser nosso primeiro dia aqui em Braga e eu vou mostrar um pouquinho do quarto pra vocês e um pouquinho também da rotina desse primeiro dia aqui em Portugal. Essas roupas aqui a gente vai levar pra lavanderia, ali é a porta de entrada, né? Aí esse é o banheirinho, é mais um quarto mesmo, né? E aqui é a cama, tem aquelas luzinhas ali, que na verdade aqui no quarto tem bem pouca luz. Tem essa, aquela ali e ali embaixo também. Ali tem uma mesinha, a gente deixou as malas e tem um espelho também. A gente já saiu do hotel, tô com a bolsinha aqui já de roupa e o moço, o moço não, o homem do hotel indicou uma lavanderia aqui atrás do hotel. Eu não tô me achando o que ele falou não, mas a gente vai procurar e já colocar as coisas, lavar, porque a gente não trouxe muita roupa. A gente achou, ó, tá lá. A de 12 quilos é 4 euros e a de 20 quilos é 7, 7 euros, então todas as lavagens, né? Eu achei caro, o Júnior disse que não, mas vamos colocar essas roupinhas agora. É porque tem um monte de selecionado, olha. Então eu vou tirar. Opa. Tá bom, não sei. Não sei. Tá. Idioma, talão, não faço ideia. Tá, vamos começar a descobrir. A gente vai botar tudo em moedinha, porque a gente não sabe aonde a gente vai usar essas moedas, né? É melhor botar aqui. Três, dois, dois. E aí a gente colocou a máquina aqui, a gente tá dizendo que é tudo 4 euros, a gente pagou 5 euros, e o Junior tá dizendo que acha que ela não seca, que ela só lava, mas tudo é incluso o produto no caso, e daí é mais 1 euro pra secar, então tipo, tudo vai dar 6 euros. Eu achei caro, não achei pra tanto, acho caro. É porque a gente tem pouca roupa, né, gente? É, a gente trouxe bem pouquinha roupa, né, então paciência, aprender, né. Essa também é a única lavanderia que a gente descobriu, que a gente perguntou pro moço, pro cara. Tem 30 minutos agora. É, a gente vai ir lá tomar café, vamos. E o Junior está aqui conversando, né, ele tá falando que provavelmente a gente selecionou um modo de 5 euros, por isso que foi 5 e não 4, aí depois a gente bota secar, e nessa primeira vez vai dar 6, mas talvez antes de menos. Se vocês souberem o que aconteceu, se é assim mesmo, se é o valor, se é caro, se é barato, deixa aqui nos comentários pra gente ir aprendendo, porque a gente de início tá aqui sozinho, né, amor? Eu acho que a gente botou o modo em que tinha maciante daí, era mais caro. A gente achou uma cafeteria bem aqui do ladinho do hotel, perto da lavanderia, e a mulher é bem simpática, a gente não perguntou nada, que são de valor, né amor? Mas ela é bem querida, é bem simpática, então já ganhou a gente de certa forma. Ó, eu ia pedir uma empadinha de frango, aqui é um chocolate quente, eu não sei se isso combina, mas eu pedi, mas o senhor pediu esse aqui, que eu não lembro o nome, e pediu o galão também, pra ficar frequente. Depois de secar as roupas, a gente foi no Santuário Bom Jesus do Monte, que tem aqui em Braga. Eu dei uma pesquisada bem rapidinha, e foi no século 14 que eles ergueram a primeira cruz no Monte Espinho. Em 1773 já tinha uma capela no local, mas em 1494, o Sr. Bispo de Braga levantou a segunda capela. Mas só em 1722 que foi aceito o projeto do Santuário atual. O Santuário tem um escadório gigante, que tem mais de 500 degraus, mais de 30 estátuas e 20 fontes. O lugar é muito lindo mesmo, e eu ainda quero voltar lá pra ver se eu consigo subir todas as escadas. Música 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 Oi, gente, bom dia. Esse aqui já é nosso segundo dia aqui em Portugal. Hoje talvez a gente vá na praia. Então eu vou sair, vou na farmácia e no mercado comprar umas coisinhas. E depois a gente vai se preparar, que eu acho que a gente vai só à tarde. E a gente saiu, acabei não mostrando tanta coisa, porque o Nosso Senhor estava sem memória. Mas a gente comprou um celular novo. A gente vai sair aqui agora do hotel. E tá bem bagunçado. Olha. Mas quando a gente chegar, antes de sair, eu vou dar uma noite. A gente chegou no mercado agora. A gente comprou uma bolsinha não muito cheia de coisinha. Também comprou a bolsa, foi R$1,50, se eu não me engano. Aí a gente comprou um pão. Comprei um pão de queijo, que eu já notei que ele é diferente lá dos que eu comia no Brasil. E compramos duas... Como é que é o nome disso? Pastel de nata. Dois pastel de nata. A gente comprou isso aqui pra mim tirar o meu esmalte. Só tinha desse grande. Isso aqui foi na farmácia. Daí compramos uma acetona. E compramos isso aqui, que é pra ajudar no suor, né? Aí no mercado a gente comprou essa bolachinha, que parece ser boa. A gente comprou um prestobarba. Água. Que a gente tá sem água aqui no hotel. Aí aqui é caro. No hotel, tipo, um euro. Uma água pequenininha. E foi isso. Deixa eu ver quanto é que deu. No mercado, deu R$13,59. E na farmácia... Espera aí que tá ao contrário. Deu R$11,01. Aqui, ó. R$11,01. Deixa eu olhar só como é que tá o meu cabelo. Eu lavei ontem, mas ele não tá assim por causa da água daqui. Eu acredito que ele tá com muito frizz. Olha. Só porque eu tô sem óleo, que lá no Brasil o meu óleo acabou. E... E também lá no Brasil eu tinha escovado três vezes seguidas. Então ele tá mais seco, sabe? Mas pelo menos os cachos não tão não definidos, né? Assim. Ó, o meu esmalte tá bem... Bem feio. Então eu tive que comprar removedor de esmalte e algodão pra tirar. Porque eu não quero ir com ele feio. Eu não gosto de ficar andando com esmalte feio. Por isso que a maioria das vezes eu costumo nem pintar. Porque eu prefiro não pintar do que deixar ele feio, sabe? Só que preto é bem difícil de tirar, então... Vai demorar um pouquinho. Bom, gente. Eu já tirei o meu esmalte. Olha só a minha unha. Nossa, parece que tá mais feio na câmera. Tá bem preto ainda. Vou passar mais um pouco. Mas primeiro eu vou tomar um banho. É... Porque a gente vai na praia. E depois eu tomo um cafezinho e arrumo o quarto. Não sei se vai ser nessa ordem, mas agora... A gente tá com a raiz entrada do hotel esperando o primo do Junior pra gente ir na praia. Já tô prontinha. Botei minha blusa nada chamativa e uns shortinhos. E ele tá de blusa e shorts também. Né, amor? Tá dando alguma coisa aqui na frente. Aquelas de fofoqueiras. Tem até polícia, mas eu não vou gravar. Não vou mostrar nada. Pra vocês se pode, né? A gente tá indo comprar... Ver se acham alguma coisa de verão. Porque na Primark a gente conseguiu comprar só esse rabicó. Inclusive foi uns 50 essa quantidade. Não tem preto, né? Mas tá bom. Fechou a calcinha. Só que ela é rosa. E o meu biquinho é verde. A gente pediu bastante coisa. Não entendi nada, mas é isso aí. Aqui, ó. O valor total é R$15,90. A gente pediu um Whopper. Nuggets. E... Nuggets vegetal. Nuggets normal. Coca. Nuggets normal. E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Bom gente, a gente passou hoje na praia hoje Agora eu tô aqui no continente, que é o supermercado Pra olhar umas coisinhas pra gente comprar Tudo mais, depois eu vou pro hotel e descansar Tô bem cansadinha A gente foi na praia de Matosinhos hoje Eu achei muito legal A água é mais gelada do que no Brasil Mas hoje tava sem vento, tava calor Eles falaram que não tem costume de ser assim E a água não tava tão fria como normalmente é Então, eu gostei um monte Olha gente, tem bastante bicicleta aqui Ó, 119 A média eu acho que deve ser 100 euros Eu queria uma bicicleta pra mim Poder ir no centro, assim, ficar mais independente Do que ficar usando ônibus Olha essa que bonita Ela tem até cestinha, eu gostei Ó gente, essa aqui é a mesma bicicleta daquela ali de cima Ela é 179 euros Tem mais barata, né? Mas eu gostei que ela tem cestinha Daí pra mim, que é isso Mulher, dá de pôr a bolsa e mochila aqui na frente E ela é bem bonitinha Eu gostei do modelinho dela Tu gostou? Gostei Gente, olha as bicicletas elétricas Elas são 499 Eu não compraria, né? Primeira que é feia E segundo que é pedalar, né? Eu acho que eu não gostaria de comprar Essa aqui já é mais bonita Mais bonita 700,99 800 euros Daí eu compraria um Mas é elétrica, né? 8 bicicletas Mas enfim Ela é linda essa aqui Mas eu acho que eu compraria uma normal De começo, pelo menos Não acha? Não, eu comprei esse aqui Tu comprei esse aqui Então tu compra essa Daí eu uso às vezes E eu compro aquela E uso sempre Pode ser? Não Claro que sim Vai comprar aí E vai me emprestar E eu vou comprar mais barato Olha só O colchão tá 159 euros A gente não sabe se é bom, né? Em 90 com 40 É de solteiro isso É de solteiro esse Por isso que tá assim, baratinho Não, gente A gente acha que é de casal mesmo Não sei Aqui o tamanho Ah, não Tá certo, amor É de casal? É É, eu acho que é de casal Pelo tamanho A gente tem que descobrir O que que é esse sobre PVP Recomendado Não sei o que que é Mas a gente tem que descobrir Eu já vi que tem bastante coisa Com desconto Escreve isso aqui embaixo Eu já tô aqui deitadinha Pra ir dormir Esses foram os nossos Dois primeiros dias Aqui em Portugal Amanhã a gente provavelmente Vai resolver Tentar resolver aluguel Coisas do tipo Eu espero muito Que vocês tenham gostado Desse vídeo Eu esqueci de gravar Mas a gente também Foi jantar Na casa do primo do Júnior Do André E eu não lembro Se eu gravei certinho Mas eu vou deixar Um takezinho aqui Eles fizeram uma comida Muito gostosa pra gente Foi super divertido hoje E é isso Eu espero que vocês Tenham gostado desse vídeo Eu espero que vocês Tenham gostado do vlog Não esquece de comentar Aqui embaixo Um beijo E até o próximo vídeo